Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Tudo é possível com Deus. O nosso texto de hoje se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 13, que diz Tudo posso naquele que me fortalece. Com certeza, sem medo de errar, esse é um dos textos mais conhecidos de todas as pessoas. Já vi esse texto até atrás de um caminhão na BR. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas e muitas pessoas usam esse texto em momentos de dificuldades. Logo, ele se tornou um dos textos mais conhecidos do meio cristão. Talvez um dos textos mais memorizados por todos. Paulo é o autor desse verso. Paulo enfrentou muitas dificuldades. Passou dificuldades tremendas. Risco de morte. Quantas e quantas vezes precisou sair fugido de uma cidade porque queriam pegar e matá-lo. Colocado em um cesto, descido pelo muro de uma cidade para escapar com vida. E diante de todos esses desafios, Paulo saía ileso. Com certeza, acreditava que Deus estava por trás de tudo aquilo, de toda providência de livramento em sua vida. São nos momentos mais difíceis de nossa vida que podemos clamar por socorro, aquele que tudo pode. Deus pode nos valer nos momentos mais complicados da nossa vida. Só precisamos confiar. Ele é o Deus do impossível. Tudo é possível com Deus, mas precisamos acreditar. Precisamos realmente depositar a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, criador e poderoso para nos livrar de todo e qualquer problema. Mas quando não temos essa intimidade com Deus, nós temos dificuldades em confiar nele. Confiamos nas pessoas, nos amigos, mas esquecemos que podemos confiar naquele que tudo pode, em Deus. Sabemos que precisamos de tempo para criarmos uma confiança em alguém. Só através do relacionamento, da amizade, do convívio, é que essa confiança será firmada cada dia mais. E com Deus não poderia ser diferente. Só teremos essa confiança de clamarmos por Ele quando tivermos uma amizade íntima com Ele, a ponto de confiarmos plenamente na providência dEle. Você já viveu um momento difícil em sua vida em que precisou confiar em alguém? E graças a Deus essa pessoa te ajudou nesse momento tão complicado? Pois quero te dizer hoje que Deus quer ser essa pessoa que vai te ajudar nesses momentos mais difíceis. Ele está a postos, pronto para nos socorrer. Só precisamos clamar por Ele, buscá-Lo. O apóstolo Paulo aos Hebreus diz que precisamos chegar com confiança ao trono da graça, pois assim receberemos misericórdia. Você precisa confiar mais em Deus, acreditar que Ele pode te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. Busque-o, abra sua palavra, leia a Bíblia. A cada dia procure intimidade com o Senhor, procure orar, procure falar com Ele, abriu seu coração como se abre a um amigo. E você vai entender o quanto Ele pode te ajudar, o quanto Ele quer ser teu amigo e estar próximo de você a cada dia. Que Deus te abençoe nesse dia e tenha esse relacionamento com o Senhor. Vamos orar. Querido Pai, diante de nós temos muitos desafios, problemas, dificuldades, aflições, e muitas vezes não sabemos a quem recorrer. Mas hoje, ao lermos esse verso, sabemos que tudo podemos no Senhor. Nos ajude e nos ensine a confiar mais em Ti, para que possamos vencer cada dificuldade, cada obstáculo dessa vida. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe também com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, vá aqui no botão embaixo e se inscreva para receber a próxima meditação. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.